A ação foi rápida, policiais civis do Ceará e polícias civil e militar do Maranhão em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo da comarca de Assaré prenderam Antônio de Souza Valença, conhecido por Itamada Cerâmica quando estava passando pela avenida Gonçalves Dias na cidade de Dom Pedro, interior do Maranhão De acordo com a polícia, Antônio de Souza é acusado de assassinar a tiro sua ex-companheira Stephanie Maria de Jesus, de 28 anos de idade, o atual companheiro dela e de tentativa de homicídio contra a vida de uma terceira pessoa Segundo os familiares da vítima, Antônio de Souza Valença, de 42 anos, não aceitava o fim do relacionamento e no dia 2 de abril deste ano, ele cometeu o feminicídio contra sua ex-companheira Stephanie Maria de Jesus, que estava grávida de 3 meses Seu atual companheiro, Antônio Marcos de Oliveira, também foi assassinado O cunhado dela, Francisco Osório de Oliveira de Souza, foi atingido, mas sobreviveu Depois de cometer o triplo crime, Itamada Cerâmica fugiu para uma cidade vizinha e na manhã desta terça-feira, ele foi preso na cidade de Dom Pedro, Maranhão Em razão desse feminicídio, a vítima, como estava grávida há 3 meses, ela teve o aborto também Houve também a morte desse feto, então ele responde, ele vem sendo investigado Pela Polícia do Ceará em decorrência desse crime E na data de hoje, em operação conjunta, a Polícia Militar de Dom Pedro Polícia Civil de Dom Pedro e essas informações dadas pela Polícia do Ceará Nós conseguimos efetuar essa captura Segundo os informes, a vítima estava em frente à sua residência Quando o investigado chegou em um veículo, desceu, passou armado com arma de fogo Passou a desferir vários disparos de arma de fogo, atingindo não só a vítima Como seu cunhado, irmão do atual companheiro E atentando também contra a vida do companheiro da vítima